Fala galera, beleza? Kleber da UD Martins. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês a diferença entre as nossas duas máquinas, beleza? Essa é a nossa grande, a máquina mais nova e essa é a pequena, a que a gente comprou primeiro, beleza? Então elas tem diferença significativa, tá? Não é só o tamanho, o jeito com que elas se movimentam, o tipo de movimentação, o tipo de motor é tudo diferente, beleza? Vou mostrar detalhadamente cada uma delas. Bom, começar aqui pela pequena, ó, a nossa máquina pequena, ela tem de área útil, tá? Aqui ela tá toda suja, tá? Mas a área de corte dela é essa daqui, ó, de dentro. Ela tem de área útil 40 cm por 70, ela tem 70 de profundidade e 40 de largura, tá? Aqui ela tem uma tupia, tá? Ela não tem um spindle, tá? Essa tupia, ela tem, se eu não me engano, são 600 watts ou 700 watts de potência. Aqui vai a ferramenta, né? A fresa. Ó, aqui a movimentação do eixo X, do eixo Y e do eixo Z, ela é feita através de fuso, tá? De fuso esférico, que é essa peça aqui. Essa peça vai rodando, ó, não sei se dá pra ver. A peça roda e a máquina vai pra frente e pra trás, pra um lado e pro outro, tá? Então é uma máquina bem pequenininha, tá? Ela atendeu a gente durante muito tempo, acho que, se eu não me engano, foi um ano e meio ou dois, tá? Ela é bem, bem fortezinha, tá? É claro que a única delimitação dela é o tamanho mesmo, tá? Porque é uma máquina que trabalhava aí 8 horas por dia, todos os dias. A bichinha nunca parou, tá? Agora a nossa máquina grande, tá? Essa máquina aqui, ela tem 2 metros de profundidade por 1,60m, né? Tem 2 por 1,60m, então ela é bem, bem maior. De área mesmo, ela tem 11 vezes o tamanho dessa máquina, tá? Então a gente consegue colocar 11 máquinas aqui dentro. Ó, aqui ela já é diferente. O sistema de movimentação dessa máquina, ela é por cremalheira, ó. E essa máquina aqui, ela tem um motor desse lado e um motor desse lado. Só pra andar nesse eixo, que é o pra frente e pra trás dela, né? Que nessa máquina é o eixo X. Geralmente nas outras máquinas esse é o eixo Y. Aqui na movimentação do eixo Y, dessa máquina, também é por cremalheira. Deixa eu mostrar pra vocês aqui por trás. Ó, aqui ó, cremalheira. Ali é a parte de trás da máquina também, ó. O motor. Ela é bem grandona mesmo. Vamos voltar. E aqui na movimentação do eixo Z, ela é por fuso também, tá? Ó, vai girando aqui. Tem o motor, né? Aqui atrás, ó. O motor gira e ela sobe e desce a ferramenta. Diferentemente da outra máquina, essa máquina aqui, ela tem spindle, tá? E esse spindle, ele tem... Ele tem 3 CV, tá? 3 cavalos. Então é uma máquina extremamente forte, tá? Em questão de velocidade, essa máquina anda a 4 vezes o que essa máquina anda, tá? Então essa máquina aqui é bem mais rápida. E também em questão de preço, também ela é relativamente mais cara, tá? Essas são as nossas máquinas CNC. Beleza? Se você curtiu aí, se tá com alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.